Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora do Web Jornal do Paulo Maciel. Notícias pra você, você que acessa minhas páginas na internet, meus endereços eletrônicos, né? A gente fala páginas, mas é o endereço eletrônico que você gosta mais. Pode ser o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio ou canal no Youtube Paulo Roberto Maciel. São notícias resumidas no Web Jornal do Paulo Maciel deste domingo, dia 24 de março de 2019. É, 24 de março, menos de uma semana para terminar o mês de março, o terceiro mês do ano, né? Já estamos na estação do outono brasileiro. Olha, pra você que é católico, deixa eu dizer que hoje é dia de missa, hein? O católico, ele tem um compromisso com a sua igreja, ele tem um compromisso com Deus, né? A igreja somos todos nós e nós temos um compromisso com Deus e comparecer a missa para aquele encontro comunitário com Deus, não é isso? Então vamos às missas aqui em Colatino, a minha base de trabalho. Tem missa neste domingo, hoje domingo, dia 24 de março. Tem missa às sete horas, às nove horas e dezenove horas na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Essas três missas, às sete, às nove e às dezenove horas, serão presididas pelo padre José Valdeci Romão. Às sete e meia tem missa também na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Perpétuo Socorro, missa que será presidida pelo padre Fábio Chagas da Silva. Às oito horas, tem celebração da palavra com o diácono Amauri Brás Cazer, na comunidade Santo Expedito, que fica no bairro Jardim Planalto. Às nove e meia, o padre Fábio celebrará a missa na comunidade Sagrada Família, é o bairro Marismênia. E às dezenove horas, o padre Fábio Chagas da Silva também terá mais uma missa para celebrar na comunidade São Lucas, bairro Noêmia Vitale. Portanto, são várias missas, você não tem desculpa para deixar de cumprir esse compromisso com Deus. Missas em vários bairros. Olha, agora temos esta notícia aqui, que é muito importante, notícia que está em todos os jornais hoje, que você foi por ler, jornal impresso. Foi encontrado o corpo de Jonas Amaral, acusado de agressão contra a namorada. Ele está morto, o Jonas Amaral, então, acusado de agressão contra a namorada, está morto. Nossos sentimentos, a mãe e a toda a família, né? Porque ninguém deseja a morte de ninguém. Sete dias são necessários agora para comprovar a identificação do corpo, mas familiares já observaram e disseram, pela vistoria do corpo, que é dele. A polícia capixada encontrou, então, o corpo de Jonas Amaral, ele que estava com prisão decretada por agressão contra a Jane Querubim, em Dores do Rio Preto, no sul do Espírito Santo. Esse crime ocorreu há vários dias e teve uma repercussão muito grande, né? Uma divulgação massiva nos órgãos de comunicação eletrônicos, televisivos, impressos. Enfim, muita divulgação. Devido ao sumiço do acusado, a sua mãe, inclusive, dona Dalva Maria do Amaral, chegou a gravar um vídeo que foi divulgado nos meios televisivos, na web, e nesse vídeo ela pedia que as pessoas a ajudassem a encontrá-lo. E também falava que ele deveria comparecer para pagar pelos erros cometidos. Infelizmente, né? Ela não o encontrou com vida, porque a notícia agora que nós temos é que ele foi encontrado morto. Segundo as informações passadas à imprensa, o cadáver encontrado está em adiantado estado de decomposição. E serão necessários, serão necessários pelo menos uns sete dias, uma semana, para comprovação da identidade, porque o corpo é levado para o departamento médico legal, aí tem aquela perícia toda, então isso tudo dura uma semana. Será investigado também se Jonas se matou ou foi morto. Como eu já disse mais uma vez, ele cometeu um crime, mas agora a gente observa que houve mais um outro episódio lamentável, que é a morte que ninguém deseja para ninguém. Nossos sentimentos, principalmente a mãe, que está muito abalada. Bem, vamos a outras notícias aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, para você que acompanha minhas páginas eletrônicas, meus endereços eletrônicos. Eu costumo falar páginas eletrônicas, mas são endereços eletrônicos, nem tudo que eu tenho é uma página, né? É uma página. Popularmente eu falo página, mas parece que oficialmente um blog não seria uma página. Um Face, um perfil no Face não seria uma página. Então, há essas especificidades aí que eu não gosto de entrar em detalhes. Vamos a outro assunto, um assunto bom. O depósito do salário dos servidores estaduais, hein? Servidores capixabas vão receber o pagamento na sexta-feira próxima. O depósito do salário de mais de 90 mil servidores do Estado do Espírito Santo, do governo do Estado, entre ativos e inativos, referente ao mês de março, será efetuado no dia 29, sexta-feira que vem. Aniversariantes do mês também receberão o adiantamento do décimo terceiro salário, conforme a lei complementar número 880, barra 2017. Outra notícia aí para você que gosta de concurso, o Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves está com vagas abertas para o setor de qualidade. Olha só, o Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, que fica na Serra, está com o processo seletivo aberto para preenchimento de duas vagas para o quadro de funcionários do setor da qualidade. Os profissionais que desejam se inscrever para os cargos de analista devem ter curso superior completo e é desejável que apresentem pós-graduação em gestão de qualidade ou em área hospitalar. Então procure saber mais informações aí no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com barra paulomaciel da rádio, tem mais informações aí, tá? Olha aí, essa notícia aqui é de Jaguaré, aqui no norte do Espírito Santo. A polícia militar prendeu 10 pessoas. É, gente, a polícia não está fácil, a polícia civil e a polícia militar. A polícia fez uma operação no município de Jaguaré, no norte do Espírito Santo, com o objetivo de reduzir o índice de homicídios. A operação aconteceu no bairro Boa Vista. É, gente, em cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão e contou com 7 viaturas e 19 policiais. Durante a ação foram apreendidos, olha só, preste atenção, 152 buchas de cannabis sativa da maconha, popular maconha, 152 buchas, 88 pedras de crack, um relógio condor, 60 reais em dinheiro, 3 cordões de prata com pingente, um revólver, calibre 22, um revólver, calibre 38, uma pistola, calibre 7,65, um rifle, calibre 22, um simulacro de pistola, 22 munições, calibre 38, 24 munições, calibre 22, 5 celulares de diversas marcas, 2 pés de cannabis sativa, da popular maconha, 475 gramas de maconha, minha nossa! A polícia fez uma apreensão, uma varredura total. Ao todo, 10 pessoas foram presas por envolvimento em crimes no município e encaminhadas ao departamento policial para o registro da ocorrência. Parabéns à polícia militar nessa operação. Tem mais detalhes aí nos meus endereços eletrônicos. Você pode entrar nos meus endereços, né? E a polícia civil também fez uma apreensão em Vila Velha. Apreensão de equipamentos de bingo clandestino e também de uma mulher. Prender uma mulher que estava tomando conta desses aparelhos. A equipe da delegacia especializada de costumes e diversões da Polícia Civil do Espírito Santo realizou em Vila Velha a apreensão de 31 equipamentos para jogos eletrônicos de azar. É um bingo clandestino. Uma moça de 25 anos foi detida no bingo clandestino. A suspeita era funcionária do estabelecimento no centro de Vila Velha. De acordo com o responsável pela operação, o delegado Tarcísio Ottoni Perusia, os policiais realizaram a abordagem logo quando o local foi aberto para os clientes. O delegado disse que em depoimento a detida, a mulher detida, alegou ser funcionária do bingo clandestino. As investigações continuam para identificar o responsável pelo local, porque ela declarou que era funcionária. A moça foi indiciada pelo crime de contravenção penal, assinou um termo circunstanciado e responderá em liberdade. Olha aí, a polícia não está dando mole, né? A polícia está procurando realmente desvendar os casos de crimes ocorridos em vários municípios. A polícia também atua para investigar aquilo que é denunciado, porque no 181 muita gente faz a denúncia. E às vezes a polícia vai investigar para ver se tem fundo de verdade, porque às vezes pode ser um trote também. E infelizmente tem pessoas que passam trote. Mas quando tem um fundo de verdade, você ligou para o 181, o disco de denúncia, você ajuda a polícia a acabar ou diminuir com a criminalidade. E olha essa notícia aqui, o presidente da Câmara Federal pede diálogo para aprovar a reforma da Previdência. O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, do Democratas do Rio de Janeiro, pediu ontem a manutenção do diálogo entre os poderes executivo e legislativo com a intenção de favorecer a aprovação da reforma da Previdência. Ao lado do governador de São Paulo, João Dória, ele deu uma entrevista falando sobre o assunto. Disse ele, Acho que ele falou isso porque tem havido aí notícias desencontradas na imprensa dizendo que o presidente da Câmara não quer mais liderar o movimento na casa para a aprovação das reformas. Olha, a reforma da Previdência, a meu ver, é para a sociedade como um todo, gente. Isso aí a gente não pode ficar fazendo politicagem em cima disso, não. A reforma é necessária, porque senão, daqui a alguns anos, o Brasil não vai ter dinheiro para pagar nem quem ganha salário mínimo. É, não vai ter dinheiro para pagar funcionalismo, não vai ter dinheiro para pagar aposentado, então ela é necessária. A expectativa de vida das pessoas aumentou, os casais estão tendo menos filhos, então são vários fatores. Há um déficit orçamentário gigantesco na estrutura federal administrativa. Então, acho que as pessoas políticos precisam parar com isso e agir, mesmo que seja uma medida, às vezes, impopular, agir para que o nosso país fique bem visto pelos investidores e até mesmo para que venha mais investimento para nosso território a fim de dar emprego, porque há pelo menos aí 12 milhões de desempregados. É o último número que eu verifiquei. Bem, agora vamos a outra notícia. O Brasil, hein? Seleção do Brasil. Seleção brasileira jogou mal, jogou mal no Amistoso, hein? Jogou ontem no Amistoso e só empatou. O Brasil jogou com fraco Panamá e só colheu um empate. Olha aí, gente, deixa eu falar para você. Olha, tem um concurso para delegado. Concurso para delegado. E esse concurso, se você está aí me ouvindo, esse concurso é importante porque ele paga um bom salário e a polícia precisa realmente de ter novos integrantes para agilizar as investigações. Então vai suprir esse vácuo que existe no número de delegados para as investigações e, além disso, tem um salário bom, um salário ótimo, aliás. Um salário de primeiro mundo, R$ 10.058,00. 33 vagas disponíveis, hein? Então as inscrições para esse concurso de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, as inscrições já começaram. Começaram na sexta-feira e vão até o dia 24 de abril. O salário, como eu já disse, é superior a R$ 10.000,00, com dedicação exclusiva e cargo horário de 40 horas semanais. Pela primeira vez, o concurso terá uma prova oral entre suas etapas. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de junho. No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Você encontra todos os detalhes. Olha, deixa eu falar essa notícia aqui. Dois criminosos, motoqueiros, assaltaram uma estudante e sua prima. Isso aconteceu em Vila Garrido, Vila Velha, minha querida Vila Velha, onde eu estou sempre aí visitando, é a cidade onde eu já morei, já estudei, estudei no Colégio Vasco Fernandes Coutinho, estudei na Eames. Então, eu tenho uma paixão muito grande aí por Vila Velha, além da minha cidade, Colatina. Então, infelizmente, a gente está divulgando aqui uma notícia da área criminal. Em Vila Garrido, então, dois criminosos, numa moto, assaltaram uma estudante, um estudante e sua prima. É a sétima vez que esse estudante, gente, olha, esse rapaz, ele disse que é a sétima vez que é assaltado. E mesmo assim, ele não desiste de fazer, de prestar a queixa, não. Ele foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. É isso mesmo. Porque aí a polícia vai fazer a sua estatística, mesmo que ela, a polícia, não impeça que a pessoa seja assaltada, pelo menos ela tem a estatística do crime ali. Então, foi em Vila Garrido que esse estudante foi assaltado com uma prima. E o detalhe é que é a sétima vez que esse rapaz é vítima de assalto. Meu Deus, não é fácil, hein? No bairro São Francisco, em Cariacica, em segurança, moradores e comerciantes estão instalando câmeras de vídeo monitoramento nos imóveis. É, os moradores instalando nas suas casas, residências, apartamentos, nos seus lares. e os comerciantes nas lojas, nas oficinas, em todo local. Porque a criminalidade está demais, né? E a câmera de vídeo monitoramento 24 horas não consegue evitar o assalto. Ajuda, mas não consegue evitar, né? Olha aí, outra notícia em Vitória, na praça em Jardim Camburi. Das 20 horas em diante, na praça de Jardim Camburi. Hum, o que que acontece? na praça de Jardim Camburi. Das 20 horas em diante, é um horário mais ou menos fixado. 20 horas. Dali pra frente, o que que acontece? Muitos consumidores de tóxicos, eles se agregam no local. Eles se juntam no local. É, se juntam pra fumar. fumar droga, cheirar droga. Meu Deus do céu. É a perdição da nossa juventude, principalmente, mas também dos adultos que passaram da juventude, porque tem muita gente, inclusive, muita gente adulta já com idade de ter responsabilidade, que está dependente dos tóxicos, das drogas. Infelizmente. não procuram ajuda, se entregam e a vida de quem se entrega à droga de são é difícil, é uma vida difícil. Ou vai ficar na rua mendigando, ou vai ser preso, ou vai morrer porque não pagou uma dívida. É, é difícil. Ou então vai procurar uma ajuda numa clínica de recuperação, numa clínica terapêutica, uma unidade de tratamento. Mas não pode deixar-se abater. Olha aí. Na praça, em Jardim Camburi, depois que as lojas fecham por volta das 20 horas, a praça vira um local de consumo exacerbado de entorpecentes. Infelizmente. E aí, o que acontece? Isso vai até à noite, madrugada, no dia seguinte, quando falta dinheiro, o que eles fazem? Vão arrombar estabelecimentos, imóveis. Então, é uma dificuldade. Realmente, a população de Jardim Camburi, que é um bairro, um super bairro de Vitória, a população só reclama. E solução mesmo nós não vemos. Olha, a Prefeitura Municipal de Vila Velha, gente, essa notícia que é importante. Olha, é mobilidade urbana. Vamos falar de mobilidade urbana. A Prefeitura Municipal de Vila Velha desapropriará um terreno onde funcionou um motel. entre a rua Gil Veloso e a rua Belo Horizonte. Na década de 50, o terreno foi comprado, mas ele fica assim, na direção da rua. Ele está numa rua. Aí, foi feita uma negociação entre o poder público e o proprietário e acabou resultando na venda do imóvel. O imóvel será adquirido por 5 milhões e 400 mil reais. Uma grana boa, né? 5 milhões e 400 mil reais é o valor da desapropriação que o poder público vai pagar. É, gente, é... Tem males que vêm pra bem. Eu não sei se aqui caberia essa frase. Males no seguinte, que o governo vai despender de uma boa quantia, né? Mas, em compensação, haverá uma melhor circulação ali de veículos, de pedestres. Então, a mobilidade urbana estará beneficiada. Inclusive, esse valor aí dos 5 milhões e 400 mil me parece que já está até no diário oficial. É... Legal, né? É legal que mobilidade urbana é o que mais se fala hoje em dia e isso só é possível quando se tem uma liberação de vias. Eu, inclusive, quando vou a Vila Velha, vez por outra eu estou em Vila Velha, nessa rua Carioca, pelo amor de Deus, hein, gente? Eles têm que achar uma solução para esse engarrafamento que dá aí. Toda vez que eu saio do Transcall de Vila Velha, passando por essa Avenida Carioca ou Rua Carioca ao lado do Shopping Prada Costa, é um engarrafamento de horas. É incrível! Como é que não agiliza esse trânsito? Será que não encontram uma solução? Cadê a engenharia de tráfego? Cadê? A engenharia de trafego. Não é de tráfego, não. É de trafego. Cadê a engenharia? Gente, tem que dar uma solução. Todo dia tem um engarrafamento quilométrico só para entrar na terceira ponte. Tem que achar uma solução, gente, pelo amor de Deus. Vamos agora à cotação do café no fechamento dos negócios da semana à saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o preço no atacado, hein, gente? Você que é cafeicultor, você que é lavrador, você que é comerciante de café, preste atenção. Arábica 6, 372 reais. Arábica 7, 322 reais. E o Conilon 7, 288 reais a saca. Vamos ao preço dos combustíveis na Petrobras, na refinaria da Petrobras. Gasolina, 1,83 reais o litro. Óleo diesel, 2,14 reais o litro. 2,14 reais. GLP residencial, gás liquefeito de petróleo, 25 reais e 33 centavos. Olha, esse é o preço que o gás, o botijão de 13 quilos do gás de cozinha sai de lá da Petrobras, 25 reais e 33 centavos. Esse preço está desde o dia 2 de fevereiro. E chega aqui, eu paguei essa semana passada, eu paguei 68 reais pela botija. Então tem lugar que é 70 reais. Então aumenta muito. O Brasil tem muito custo, tem que dar um corte nesse custo, Brasil. Ô meu Deus do céu! Vamos ao dólar norte-americano. O dólar fechou a 3,90 reais na última sexta-feira. E a Bolsa de Valores em São Paulo, Índice Ibovespa, fechou em baixa de 3,1% em 93.735,15 pontos. A Bolsa teve baixa e o dólar fechou em alta por causa dessa crise política. Esse presidente da Câmara Federal que fala que não vai mais dar apoio à reforma, depois ele volta atrás e diz que é preciso uma maior articulação, depois o pessoal que viu a prisão do ex-presidente Michel Temer afirma contra a prisão, o outro fala a favor. É uma confusão danada. Isso aí influi no mercado financeiro. Infelizmente, quem paga o parto é a população como um todo. É porque de uma maneira ou outra isso vai influir na situação geral do país. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, dia 24 de março de 2019. Shalom! A paz de Cristo Jesus para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, a paz do Senhor! Maranatá, vem Senhor!